Lá vamos nós, Five Nights at Freddy's, cara. Caramba, esse aqui eu não conheço. Eu já joguei o primeiro, eu joguei até o terceiro jogo, mas... Não sei o que que me rola aqui. Parece que é o mais recente, né? Vamos lá, tu já tá meio que customizado aqui, vambora. Tá, tá, ok, show. Primeiro de tudo, não, errei. Já comecei mal. Para, isso, obrigado. Tá, aqui, é, é, é. Tá, onde é que é? Aqui, tá, que é o Foxy. O Foxy, eu tenho que olhar pra ele, né? Ou não? É o contrário, meu Deus, já nem me lembro, meu Deus. Ai, João, eu vou ficar parado, é sério, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Parado tem mais cedo do momento. Não! Ah! Que isso, que que eu fiz? Ah, caralho, que susto. Volta, 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 volta. Ah! Olha que bizarra, aquelas máscaras, aquelas coisas lá. É como se fosse um laboratório do mal. Sai, como é que sai? Ela, ela veio. Que sorte, eu coloquei a máscara na sorte. Eu não acredito que eu consegui colocar a máscara. Eu não quero ver. Eu tô com medo de abrir. Ai, e agora? Que que tá acontecendo? João, eu vou morrer, é sério. João, eu vou ter uma... Eu vou morrer. Meu Deus do céu, Bebe. Cai fora! Não, não. Já! Eu não quero ninguém novo. Sai. Eba, uau. Um novo desafiante. Eba, que maravilha. Ah, clica. E aí, bonequinho? Vai embora. Um novo desafio. Não entendi. Pera aí, pera aí. Que que é isso? Acerta a ventilação. Por que que tem um boneco aqui, João? Como é que tira ele daqui? Vai embora, inferno. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bota a máscara. Ai, meu Deus. Tem que tirar a máscara. Oh, ficou tudo escuro, meu. Quer morrer? Não. Porra, é essa? Isso aqui, ele já tava aqui? Eu tô um pouco paranoico, eu acho. Calma aí. Apagou tudo, não enxame nada. Meu Deus do céu. Tá, parece que ficou silêncio. Caralho. Onde tinha como esperar isso? Cala a boca. Ah, ele tem um homem ali embaixo. Tem um carinha ali embaixo. Foi. Mudei a música, mudei a música. Você tá gostando, né? Tá gostando, isso. Você tá bem feliz com a música. Que bicho que entrou? Ah, eu mudei a música. Ela tava feliz. Mudei a música? Ela tava feliz. Ah, desculpa, Chica. É, cara, eu sou muito ruim, não adianta. Puta, é duas da manhã já. Tamo bem, tamo bem. Mas como é que era? Pô, era duas da manhã já. Ai, que que é aquilo ali, João? Porque, o que que tem que fazer? Tem que olhar na janelinha, né? Qual é a janelinha? Ah, João, não tem ninguém na janelinha. Essa é a janelinha? Qual é a janelinha, João? Por que que eu morri? Por que que eu morri? Eu ganho mais energia. Desculpa, desculpa, Bonnie. Desculpa, Bonnie. Desculpa, desculpa. Toma privacidade, né, meu? Privacidade, tá certo. Desculpa. Tá mais perto. Por que chegou mais perto? Fica aí. Ah! Ah! Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Tá, foi embora. Botei a máscara. Ah, de novo. Ai, não, sério? De novo? Não, cai fora. Eu estou perdidaço. Tá, a minha meta é conseguir ficar mais de dois minutos vivo. Porque o meu recorde até agora foi 1,50. Alguma coisa assim, digamos. Que raiva, cara. 35 segundos. Eu consegui. Nossa, foi o momento mais tenso da minha vida. Consegui. Meu Deus. Pássaro maldito. Eu quero que ela... Eu quero poder trocar a música. Ah! João Pato gritou, João. Aí, dá uns medinho, mas é legal às vezes. Se ninguém me matar. Ah, ele tá aqui. Tá mais pra frente. Ele tá aparecendo. Ele vai me matar, João. Tá, se panelando. Ela tá batendo panela ainda. Proteção... Ué? Ah, eu tenho que botar máscara. Não, bota máscara! Eu morri. Eu morri. Ainda. Tô bem. Tô bem. O que que é isso? Eu pensei que fosse a tica. Por quê? Opa. Tinha alguém me olhando. Tinha alguém me olhando que eu vi. Ah, não. Pera aí, eu não lembro de antes ter alguém que ficasse me olhando. Não tô gostando. Aí, tem que laver ele. Ô. Meu Deus. Ah, isso aqui é um mapa. Ah, tem um cu aqui. Tá tudo bem. Meu! Meu Deus do céu. Ele tá vindo, Berg. Não, fecha. O Berg tá vindo. Meu Deus do céu. Ih. Ah. Aqui. Ah, não. que raiva. Não tá ali. João vai morrer. Como é que faz isso pra me esconder? O que que eu faço? João. Ah! Sai, sai. O que que eu não tô fechando? Passei. Cê é louco. Ganhei! Ganhei. Yes! Eu gostava do antigo. Porque no antigo tu ganhava, ele fazia tipo um, yes! Esse aqui é só tipo um, yes! Ali. Ali. Ali, bicho. Ali, bicho. Ai! Eu sou demais. Great job. 170. Nem high score. Ah, todos? Ah, cê tá de sacanagem, né? Agora eu vou ter que jogar contra todos os bonecos? Ah, não. Aí é sacanagem demais. Ó, já começamos que a sala tá diferente. Que que é isso? Ah, não! Como é que eu já morri? Eu não entendi. Se eu colocar a máscara, ele não vem, né? Ai! Ah! Vou ficar aqui. O que que tem que fazer com ele? Eu não me lembro. Ele tá aparecendo ali. Quer dizer, faz... Ah, ele só assusta. Ele me mata... Ah... Ah! Desgraçado, João! Eu tinha consegui... Ah, o bicho já nem apareceu nada. Só apareceu o bicho ali de andar direto. Eu vou durar dois segundos e vou morrer. Mano, what the f... Sete segundos, mano. Foi quase. Foi 10.6 segundos. Ah, meu Deus! Sai! Shhh! Ai, por que que é isso? Passar daqui! Ninguém te... Ah! 11 segundos. Seria eu uma recordista? Meu Deus do céu! Berg! Tem que clicar em ti? Ai, sai! Flashlight! Como é que eu... Meu Deus do céu! Sai! Como que... Ah! Eu morri? Não, eu não morri. Agora eu morri. 14 segundos. Partiu o recorde. Muito legal. De verdade. Eu sei que eu fiquei com medo, mas eu achei muito legal. A primeira vez eu tive mais medo do que as outras. Foi incrível. Foi muito bom. Foi melhor do que a última vez, porque a última vez eu chorei. É, eu achei que, tipo, da última vez que a gente jogou o Five Nights, melhorou muito, tanto no gráfico quanto na jogabilidade. Fiquei curioso agora pra saber como é que passa no fantasma.